Olá meus amigos e minhas amigas, seus loucos e loucas da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Meu nome é Renato Gasparino e este é o canal do Camarote Esportivo com notícias atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais, o único ex-campeão da Copa do Brasil. Antes de começarmos este vídeo, eu peço a toda a nação celeste que não se esqueça de deixarem o seu gostei e também de se inscrever aqui no nosso canal caso não forem inscritos. É muito importante a sua participação. A meta de like de hoje é de mil likes. Eu conto demais com o apoio de vocês para ajudar no nosso crescimento. Chega de enrolação e simbora para mais um giro de notícias do Cruzeiro. Olha só na ação, Roberto Gaúcho, que tinha prometido durante a semana passada divulgar para nós o nome de um grande reforço que o Cruzeiro estaria trazendo para o Cruzeiro. E nesta segunda-feira ele voltou a lançar outro vídeo. Sinceramente, este vídeo me decepcionou demais. Por quê? Porque foi feito muita mídia atrás deste vídeo. E o que ele fez? Apenas deu mais pistas sobre um possível reforço do Cruzeiro. Eu já estou começando a desacreditar das palavras do ídolo Roberto Gaúcho. Eu vou colocar aqui na tela para vocês o que ele falou. Reforço internacional, segundo ele. Prestem atenção nas tuas palavras. Roberto Gaúcho, falei que passaria aí para dar informação para vocês desse jogador internacional, né? Mas não fechou ainda, então não posso atrapalhar a negociação do Ronaldo Fenômeno e da diretoria, valeu? Mas tenho muita certeza que esse jogador vai desembarcar aí no comecinho de março ou nessa próxima semana aí, valeu? Um jogador diferente, de muita qualidade, jogador internacional para o Cabuloso. Valeu, tamo junto, grande abraço! A desculpa do Roberto Gaúcho é de que a negociação ainda não está fechada. Parece que é um jogador que não é do futebol brasileiro. Viria de fora. Seria uma contratação do Ronaldo. E ele fala, talvez nesta semana ou até mesmo no início de março, esse jogador possa ser reforço do Cruzeiro. Sinceramente me decepcionei bastante, porque foi criada uma expectativa muito grande e o Roberto Gaúcho fez uma promessa que não foi cumprida. A desculpa dele não está fechada ainda com o Cruzeiro. Eu espero de coração que as suas palavras sejam verdadeiras. Que o Cruzeiro tenha realmente um reforço de qualidade. Até porque nós precisamos. Na minha opinião, seria um presente para a torcida do Cruzeiro por ter praticamente triplicado o número de sócios torcedores que já tínhamos na temporada passada. E seguimos a meta dos 50 mil sócios torcedores. Seria um presente ideal para empolgar o restante da torcida. Vamos aguardar. Até o momento, Roberto Gaúcho apenas lançou um foguete molhado. E não divulgou mais nada. Fez apenas suspense e ganhou mídia. Ganhou muita mídia. Mas infelizmente, o nome que ele tinha falado que iria revelar, não foi revelado para nós. A notícia que está chamando mais atenção no Brasil todo é sobre a venda do Vasco. Que está sendo comparada à venda do Cruzeiro e também à venda do Botafogo. Renato, para quem que o Vasco foi vendido? Galera, o pessoal aí que intermediou a saída do Vasco vendeu ele para o fundo 777. Que tinha como primeira opção o Cruzeiro. Renato, quem é que falou isso? Quem admitiu essa informação foi o próprio Pedro Mesquita. que intermediou as negociações entre Cruzeiro e Ronaldo. Ele conversou com o jornalista Rodrigo Ginta. E ele comentou que o fundo tinha como primeira opção o Cruzeiro. No entanto, o projeto, conhecimento de futebol e ganhos a longo prazo fizeram que a XP Investimentos decidisse seguir no Cruzeiro. Parece que o projeto oferecido pela equipe de Ronaldo era muito mais ambicioso. Sobre dinheiro, eu duvido muito, muito mesmo, que eles tenham uma capacidade financeira menor do que a de Ronaldo. Eles já têm uma porcentagem pequena do Sevilla e da Espanha e são o principal dono do Genoa, lá no futebol italiano. E poderiam sim adquirir o Cruzeiro. Sabe quanto que eles estão pagando pelo Vasco? 700 milhões de reais. Mais os 1 milhão de reais que eles vão assumir. Só de entrada, eles vão colocar no Vasco cerca de 70 milhões de reais. É um valor muito maior do que o do Cruzeiro. Mas eu gostaria de ressaltar também que o Vasco tem estádio. O que pode aumentar o valor do Vasco de mercado consideravelmente. Você ter um estádio ali para que você não tenha que ficar pagando aluguel, como acontece com o Cruzeiro, é totalmente diferente. Então o estádio também pode ter pesado para que o Vasco tivesse um valor financeiro maior. Se você for analisar, a dívida do Cruzeiro gira ali em torno de 1,2 bilhões de reais. Mais 400 milhões que foram depositados, que vão ser depositados pelo Ronaldo. Este valor deve ficar ali na casa de 1 milhão e 600 milhões de reais. Ou seja, o Ronaldo também vai gastar muita grana com o Cruzeiro. Vamos aguardar. Está uma repercussão danada, principalmente os valores. Mas se você for olhar detalhadamente, o Ronaldo também vai ter uma dívida, vai ter um valor financeiro muito alto a ser gasto com a Raposa. Presta atenção. Nós temos até o momento uma indefinição muito grande sobre a permanência ou não do zagueiro Maicon. O próprio jogador já se mostrou disposto a reduzir novamente seu salário. Mas o meu medo é que o Cruzeiro ofereça outro contrato ridículo. Contratos que foram oferecidos, por exemplo, ao goleiro Fábio e também ao atacante Marcelo Moreno. E o Maicon é um zagueiro de muita qualidade. Ah, mas está acima do teto salarial. Ah, o Maicon não pode receber 100 mil mensais. Galera, simplesmente é pouco pelo Maicon. Ele, há dois anos atrás, recebia mais de 1 milhão de reais lá na Arábia Saudita. Sabemos que a realidade dele é outra. Ele tem um propósito no Cruzeiro. Mas se o Ronaldo quer um reforço de qualidade, ele tem que tirar o dinheiro do bolso. Um zagueiro do nível do Maicon não se acha em qualquer lugar. Eu já falei e volto a repetir para vocês. O Alexandre Matos fez milagre ao convencer o próprio Maicon a receber apenas 200 mil mensais no Cruzeiro. Isso aí já é pouco se você for olhar o histórico de salário que o Maicon tem na sua carreira. Já foi um milagre feito pelo Alexandre Matos. Agora, se você conseguir convencer ele a receber 60, 70 mil, aí pode ter certeza que esse cara é completamente apaixonado pelo Cruzeiro. Ele quer ficar, pelo menos é isso que é falado na mídia mineira, mas até o momento nós não tivemos uma resolução desse assunto. O que me preocupa é, das últimas três vezes que o Cruzeiro afastou o jogador para negociar o contrato, duas o jogador não ficou no Cruzeiro. E o Maicon é o terceiro agora e a gente já vai ficar sabendo durante esta semana. Pelo menos é essa a intenção da diretoria. O zagueiro foi anunciado pela Raposa no final de novembro. Na época, o clube ainda não havia feito a transição para a SAF. E o negócio foi costurado pelo diretor de futebol Alexandre Matos. Sendo assim, será muito difícil a permanência de Maicon no Cruzeiro. Afinal, existe o interesse do Santos que pode formalizar a qualquer momento a proposta para contar com o atleta. É isso que fala o pessoal da Rádio 98 FM, que tem ficado cada vez mais difícil a permanência do zagueiro Maicon. Mas eu ainda não desisto, eu ainda acredito que ele pode ficar no Cruzeiro e ser o nosso capitão durante esta temporada. Até falo, o Maicon joga muita bola. Ele sobra na zaga do Cruzeiro. Ah, tem que pagar 200 mil? Sinceramente, é pouco pelo futebol do Maicon. No mundo do futebol, 200 mil não é nada para um jogador desta qualidade. Agora, se tiver uma possibilidade dele ficar, por favor, Ronaldo e sua equipe, faça todo esforço possível. Saiba que o Maicon vale cada centavo que é depositado em cima dele. Atenção na ação. O Cruzeiro, durante esta tarde, emitiu uma nota falando sobre a sua insatisfação com os problemas que vêm acontecendo no estádio Independência. Melhorou de um jogo para o outro? Melhorou. Mas, mesmo assim, o Cruzeiro ainda teve problemas. A torcedora do Cruzeiro enfrentou problemas, principalmente com a entrada no estádio. Olha só, a diretoria do Cruzeiro emitiu uma nota criticando a empresa, que presta serviços com os ingressos nas partidas disputadas no Independência e prometeu melhorar a operação. A gente viu até mesmo uma nota sobre o retorno que o Cruzeiro teve durante este jogo, que foi no valor de R$ 230, R$ 240 mil. Imagina se o Cruzeiro tivesse essa renda em todas as suas partidas. Como assim, Renato? Explica melhor. Vamos supor que, no mês, a gente tenha quatro jogos dentro de casa. Ou seja, seríamos ali cerca de R$ 1 milhão por mês com bilheteria. Isso se a gente continuar no estádio Independência, onde não traz prejuízos, podemos dizer assim, para o Cruzeiro. Ah, e o retorno ao Mineirão? O retorno ao Mineirão vai acontecer, mas no momento certo. Até porque, em jogos de menos expressão, não há a necessidade de levar os jogos para o Gigante da Pampulha. Semifinal do Mineiro? Ok, vai ser maravilhoso. O Cruzeiro lota o estádio. E assim, a gente tem aí a possibilidade de ter um retorno financeiro cada vez maior e maior. Porque ir para o Mineirão para levar R$ 15, R$ 20 mil é dar prejuízo. Vai por mim. Não compensa. Então, o que o Cruzeiro tem que fazer? É melhorar, sim, os meios que estão sendo utilizados para que a torcida consiga entrar com qualidade no estádio. Não entrar no estádio com 30, 40 minutos de jogos, com a bola já rolando, isso aí é inadmissível. Nós temos diversas reclamações. Falta de estacionamento, falta de comida no estádio, chega ali, é muita reclamação, que se eu for falar a gente vai ficar aqui o dia todo. Mas tenham aí um pouco de paciência, porque o Cruzeiro precisa do Independência, pelo menos agora no início do ano. E devemos continuar por lá até as semifinais do Campeonato Mineiro. Então é isso, turma. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês em mais um vídeo do nosso canal. Agradeço de coração. Vocês não sabem quanto são importantes aqui na nossa família. Desde já peço a vocês que não se esqueça do seu gostei e também de se inscrever no nosso canal. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui! Fui!